E aí, o que é isso que eu vou desenhar? Olha, o que é isso? Uma box. Sim, é uma box. Então, alunos, a professora vai colocar uma bolsa. Só que eu vou colocar uma bolsa em cima. Como eu posso dizer em cima em inglês? A um. A um. Repita. A um. Sim. Alunos, o que é isso? O que é isso que eu vou desenhar? Uma box. Outra box. E eu vou desenhar uma bolsa. Então, alunos, onde é a bolsa? Under. Under. Em baixo em inglês. Como eu posso dizer em baixo em inglês? Under. Under. E alunos, o que é isso? Uma box. Outra box. Mas agora eu vou desenhar uma bolsa. In the box. Dentro. In. In. How can I say dentro em inglês? In. 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 Yes, students. Agora, students, eu vou apontar e vocês vão repetir sozinhos, combinado. Então, vocês vão repetir? Então, vocês vão repetir?